Como é que a gente amacia o motor de uma moto? Depende do motor. Hoje, a maioria dos motores não requer amaciamento, né? É tudo banho de silício. Então, o bichinho vem pronto. A gente só faz o que a gente chama de assentar as peças. Mas se você está com um pistão de ferro com alumínio, com camisa de ferro com pistão de alumínio, que é o tradicionalzinho das motos menores, aí requer um amaciamento. Ah, eu vou daqui até Curitiba. Pior coisa que você vai fazer na tua vida. Requer variação de giro. Pode até chegar no vermelho. Primeiro e segunda, para bater vermelho, é rapidinho. Não de sexta. Então, dá aquela esticadona, tira a mão, daí vem... Por quê? A gente precisa raspar e aí sim fazer todo mundo ficar do mesmo tamanho. Quando você vai daqui para Manaus numa tocada só, achando que você amaciou o teu motor, eu te garanto que ele vai virar um cone e um ovo. Então, você provoca um defeito no teu motor. Por isso que a primeira revisão são de mil quilômetros. Para tirar toda a cracatoa que a gente tinha dentro do motor, manda para o óleo para fora e aí começa a contagem normal do intervalo de troca de óleo.